Quem que nós estamos copiando? É espírito, irmão! Florence, a irmã Florence, eles estavam tocando o grande curador Ela começou a tocar, de repente ela saiu e começou Ela era Remish, de uma igreja chamada Remish Pode vir os tocadores, por favor Aí ela era da igreja Remish, irmã, e Natália E, de repente, ela parou de tocar e começou a dançar Ela tinha o cabelo parecido com o seu Irmã Brani disse que ela dançava e o piano tocando Sozinho! Vocês estão me entendendo? Olha, se vocês pararem, as pedras vão cantar, tocar, pular Mas nós não precisamos desse momento, não Aqui nós não vamos chegar igual no Supremo Tribunal Com aquela liturgia toda, não Aqui você vai dançar no Espírito Cantar no Espírito Glorificar no Espírito Orar no Espírito Você vai viver no Espírito Você vai dizer, irmão, eu te amo Eu te amo no Espírito Irmã, você é bendita no Espírito Santo Vamos cantar com todo o coração agora Dêem o melhor que vocês podem no baixo Dêem o melhor que vocês podem aqui Dêem o melhor na guitarra Aí, agora, todos Dêem o seu melhor agora Dêem o melhor que vocês podem no more Every hour You are thankful Oh Lord, mas o ar por ser, marca, tendecar, Jesus Todo dia, toda hora Todo dia, toda hora Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Todo dia, toda hora Todo dia, toda hora Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Todo dia, todo dia E o ar por ser, o ar por ser Oh Lord, oh Lord Mas o ar por ser, o ar por ser, o ar por ser Vem me levar ao lar 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 Oh Lord, oh Lord, oh Lord Vem me levar ao lar 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 Amém Amém Glória a Deus